Rodrigo Groberio, fisioterapeuta, maravilhoso, ele é um ponto de equilíbrio, uma paciência, para me suportar, eu e Gabriel e Mariana, nossa, só do Rodrigo mesmo. Sim, são a razão da minha vida, Gabriel e Mariana, sou apaixonado por meus filhos. Sim, com 1.117.036 votos, pelo Espírito Santo. Nossa, gente finíssima, enjoado, amo ser professor, amo declamar poesia, ser delegado de polícia e estou como senador. Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com muito orgulho. Senador, agora para finalizar, conta aos espectadores do Estadão uma curiosidade sobre o senhor. Eu fiz um curta-metragem com o Zé do Caixão, meia-noite levarei tua alma, não tem? O que é a vida é o princípio da morte. E foi muito bonito, porque foi projetado na parede externa de uma igreja, em Manguinhos, no Espírito Santo. Essa é uma curiosidade que pouca gente sabe. Maravilha. Muito obrigado, senador. E acompanhe a série no Estadão. Obrigado. 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 Obrigado.